Teófilo Juan Cubilas Arizaga é um ex-futebolista peruano, um dos maiores de seu país e da América do Sul. Faz parte da lista dos 50 melhores jogadores do século XX elaborada e publicada pela FIFA em 2004. Pela seleção peruana de futebol conquistou a Copa América 1975 e participou nas Copas do Mundo de México 70, Argentina 78 e Espanha 82. Foi um médio ofensivo dotado de uma técnica extraordinária, potência, mudança de ritmo, habilidade para o remate e uma grande capacidade goleardora. Seus tiros livres de média e longa distância foram famosos pela precisão com que os executava. É o artilheiro da sua seleção e o oitavo maior artilheiro na história das Copas do Mundo. Estreou aos 16 anos, jogando pelo clube Alianza Lima. Na sua segunda temporada foi o artilheiro do campeonato peruano de futebol com 19 gols e aos 18 anos já era o melhor jogador do seu país. Em 1967 joga a sua primeira partida internacional, em que o Alianza Lima vence o Independiente da Argentina por 6 a 1, com Cubilas fazendo dois gols. A sua fama de grande jogador estende-se por toda a América do Sul. Em 1971 fez parte de um combinado de jogadores do Alianza Lima e do Municipal, que numa digressão derrotaram o Benfica de Eusébio e posteriormente em Lima golearam por 4 a 1 o Bayern de Munique de Beckenbauer, Mayer e Miller, numa noite muito recordada no Peru pela ampla superioridade demonstrada sobre o campeão europeu e pelo concerto de Túnez, tabelinhas e fintas dado por Cubilas e Sotil, outro craque da época, que levou a que fossem batizados como a dupla de ouro. Em 1972 foi eleito o melhor jogador da América do Sul, prêmio realçado pelo fato de nesse ano o segundo lugar ter sido atribuído nada menos que ao rei Pelé. Nesse mesmo ano foi também o artilheiro da Copa Libertadores. Em 1973 integrou a seleção da América que enfrentou a da Europa de Cruyff, Eusébio e Beckenbauer. A partida terminou 4 a 4, tendo a seleção da América vencido por 7 a 6 nos pênaltis. Nessa noite, Cubilas jogou ao lado de outras figuras sul-americanas como Roberto Rivellino, Fernando Morena, Paulo César Lima, Miguel Ángel Brindasi, Vítor Esparrago, Héctor Schumpitas e outros. Em julho desse mesmo ano emigrou pela primeira vez, assinando pelo FC Basel, da Suíça, onde permaneceu apenas 6 meses. Transferiu-se depois para o FC Porto, onde jogou 3 temporadas com a camisa 10, marcando 65 gols em 108 partidas oficiais e sagrando-se goleador, capitão e ídolo. Ainda hoje é considerado um dos melhores estrangeiros que já jogaram no clube e no futebol português. Depois da sua passagem por Portugal em 77 decidiu voltar ao Peru para jogar novamente pelo Alianza Lima, junto de outras figuras como Cueito, Velasquez e Sotio, formando uma das melhores equipas na história do clube, que conseguiu o bicampeonato em 77 e 78. Posteriormente, em 79 transferiu-se para a North American Soccer League, onde na época jogavam alguns dos melhores futebolistas do mundo, para alinhar nos Fort Lauderdale Strikers ao lado de destacadas figuras como Gerd Miller, Figueroa, George Best e Bernd Olsenbein. Cubilas jogou 5 temporadas no clube, sagrando-se o melhor jogador e artilheiro da sua história. A sua despedida oficial foi em 86, com 36 anos de idade, depois de 20 anos jogando futebol, numa partida memorável onde participaram diversas estrelas de todo o mundo. Em 1987, na sequência do trágico acidente aéreo em que morreram todos os jogadores do Alianza Lima, Cubilas voltou a jogar pelo seu clube nas 13 jornadas restantes, conseguindo o vice-campeonato. Em 2008 a IFFHS reconhece-lhe 268 gols em 469 partidas oficiais em torneios de primeira divisão, designando-o como um dos centrocampistas mais goleadores da história do futebol, superando outros grandes do mundo como Zidane, 95, Bádio, 205, Platini, 207, Rivaldo, 229, e Maradona, 259. Cubilas foi considerado um dos melhores futebolistas do mundo nos anos 70 e foi um dos jogadores mais completos que se viu jogar. É também um dos 50 futebolistas mais votados como melhor jogador em todos os rankings históricos que se fizeram no final do século XX. Aos 19 anos integrou a seleção peruana de futebol que impediu a Argentina de se qualificar para o Mundial do México 70, vencendo por 1 a 0 em Lima e empatando 2 a 2 em Buenos Aires. Nessa Copa do Mundo a seleção peruana atingiu as quartas de final, onde perdeu com o Brasil, que viria a sagrar-se campeão, por 4 a 2, tendo Cubilas apontado 5 gols e sido considerado o melhor jogador jovem do torneio. O seu rendimento foi tão bom que depois do Mundial Pelé, o apontou como seu sucessor. Nas eliminatórias do Mundial da Alemanha 74, Cubilas não pôde participar na partida decisiva que a sua seleção perdeu contra o Chile por 2 a 1 em Montevideo. Em 1975, liderou a seleção peruana até a vitória na Copa América, derrotando na final a Colômbia por 1 a 0. Na semifinal, Cubilas marcou ao Brasil um belo gol de folha seca, especialidade que desenvolveu desde muito jovem com a ajuda do brasileiro Valdir Pereira, Didi. Na Copa do Mundo de 78, o Peru fez uma magnífica primeira fase ao vencer a Escócia por 3 a 1 e o Irã por 4 a 1 e empatar 0 a 0 com a Holanda. O seu meio campo foi considerado o melhor do Mundial. Cubilas apontou 5 gols e foi decisivo para a qualificação da sua seleção para as quartas de final. Nesse mesmo Mundial, foi autor de um dos mais belos livres da história do futebol, que marcou com 3 dedos, colocando a bola no ângulo. Na segunda fase a equipe teve um desempenho inferior e perdeu com o Brasil, Polônia e finalmente por 6 a 0 com a Argentina. A derrota ante os argentinos gerou muita polêmica porque para os entendidos não existiam diferenças futebolísticas entre as equipas que justificassem um resultado tão desnivelado. Cubilas jogou fora da sua posição normal, como avançado centro, naquela derrota, mas mesmo assim foi um dos poucos jogadores com participação honrosa na partida. Depois, já com 33 anos, participou na Copa do Mundo da Espanha 82, da qual a sua seleção foi eliminada na primeira fase. Depois do Mundial Espanhol, Cubilas retirou-se da seleção, deixando para a lembrança 26 gols em 107 partidas. Em fevereiro de 2008, em comemoração dos 50 anos da primeira conquista da Copa do Mundo pelo Brasil, a revista Silatino armou a seleção ideal com os melhores jogadores sul-americanos que participaram em mundiais neste meio século. A equipa foi a seguinte, José Luiz Tilaverde, Paraguai, Elias Figueroa, Chile, Héctor Schumpitais, Peru, Daniel Passarella, Argentina, e Roberto Carlos, Brasil, Paulo Roberto Falcão, Brasil, Enzo Francescoli, Uruguai, Teófilo Cobilas e Diego Maradona, Argentina, Garrincha e Pelé, Brasil. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior jogador de todos os tempos do Peru, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador jovem da Copa do Mundo FIFA, 1970 Chuteira de bronze da Copa do Mundo FIFA, 1970 Futebolista sul-americano do ano, 1972 Melhor jogador da Copa América, 1975 Chuteira de prata da Copa do Mundo FIFA, 1978 Equipe das estrelas da Copa do Mundo FIFA, 1978 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Tchau Tchau Tchau